Aquelas coisas que você está entendendo Eu entendo essa indignação Eu tenho uma mesa para a sua família Você entendeu agora o que eu quis dizer? Você ouviu o que eu... Você tem que ter um lugar disso Você tem que ter um lugar de você Com o que eu lendo Você entendeu o que eu quis dizer? Por que eu não posso O que eu disse? Você tem que ter um lugar de você Esse ímpeto foi bom Ímpeto de porquê Abriu o seu ouvido